O PET é o que a gente chama de método de imagem híbrido, tá? Ele é uma mistura, ele é um cruzamento de duas ferramentas. A gente tem, do lado de cá, a tomografia, que é a parte CT, e aqui a parte PET. O PET, o PET, ele tá aí, significa tomografia por emissão de pósitrons, tá? Diferença básica e diferença rápida. Na tomo, quem emite a radiação é o aparelho. Então o paciente entra na máquina, a gente aperta um botão, o tubo de raio-x emite a radiação, cruza o paciente e o computador reconstrói as imagens. No caso do PET, é o contrário. A gente injeta um radiofármaco no paciente, esse radiofármaco é radioativo, e ele se distribui pelo corpo do paciente, e de dentro do corpo do paciente, ele emite a radiação. Então, diferentemente da tomografia, que quem emite a radiação é a máquina, o PET em si, ele é um receptor. O aparelho, ele recebe a radiação que vem do paciente, e aí o aparelho reconstrói as imagens. Hoje a gente já tem alguns radiofármacos. Radiofármaco é o termo chique que a gente usa na medicina nuclear, pra você fazer uma correlação com o contraste, tá? Tecnicamente ele não é um contraste. Então se tiver alguém cascudo aí, não começa a me criticar não, falando que eu chamei radiofármaco de contraste. Isso é uma forma didática pra galera que tá começando a acompanhar a gente direitinho. O contraste, o radiofármaco mais usado no mundo é o FDG. É uma sigla de três letras que significa flúor de oxiglicose, que é um análogo da glicose. Essa é a parte fármaco. A parte radioativa é o flúor 18. A gente gruda um no outro e injeta isso no paciente. Por que glicose, Rodrigo? Hoje, mais de 90% dos exames de PET-CT são usados na oncologia. PET tem várias aplicações, tem neurológicas, cardiológicas, pra procurar infecção, mas o dia a dia é neoplasia. E por que é importante você saber que o dia a dia é neoplasia? Porque tumor consome mais glicose do que célula normal. Faz sentido, né? O que é o tumor? É uma célula que se multiplica muito. Como ela multiplica muito, ela cresce rápido. Pra crescer rápido, ela precisa de quê? De comida. Então ela consome muita glicose. Me dá um ok ali se estiver fazendo sentido pra vocês, pra coisa não ficar perdida, tá? Ou se eu estiver sendo redundante. Me dá um norte. Então como é que funciona isso? A gente pede, a gente compra o contraste, o radiofármaco, injeta esse radiofármaco no paciente. Esse radiofármaco, ele precisa de 60 minutos, protocolo nível mundo. Tem gente que faz com 50, tem gente que faz com 90. Na grande maioria dos protocolos, o nosso incluído, a gente espera 60 minutos pra colocar o aparelho na máquina. Rodrigo, por que os 60 minutos? A gente espera 60 minutos, porque o FDG que você injetou, o radiofármaco que você injetou no paciente, ele vai pela corrente sanguínea, vai se distribuir pelo corpo inteiro, vai ser extraído dos vasos e vai passar pros tecidos. Isso precisa de um tempo pra acontecer. A maior parte desse processo acontece com 15 minutos. E aí a gente espera os 60 minutos pra que a gente elimine o excesso. E como é que elimina? Como é que o FDG sai do corpo? 75% dele sai pela urina. Então, diferentemente da glicose, lembra que o paciente sadio, o corpo humano sadio, não elimina glicose na urina. Lembra disso? Como é um análogo, a molécula foi alterada, o FDG sai pela urina. Então, 75% é eliminado pela urina, 25% sai por onde? Sai pelas fezes. Então, a gente tem aí esses dois grandes blocos de eliminação. Beleza. Injetou no paciente, esperou 60 minutos, colocou o paciente na maca. Primeira parte do exame. O exame não é feito de uma vez só. Tomografia, CT e PET. Você coloca o paciente na maca, e aí, pra quem tá acostumado, a gente faz o que a gente chama de scout, que é dizer pra máquina de onde aonde que você vai estudar. Protocolo padrão do PET. Linha órbito metal até o terço proximal da coxa. Curiosamente, esse é o que a gente chama de whole body, que seria a tradução ao pé da letra, seria corpo todo. Mas o corpo todo não é o corpo todo. É da base da linha órbito metal até o que? Até o terço proximal da coxa. Isso também varia, tá? Eu tô te ensinando o que é padrão no mundo. Por exemplo, eu, lá, como a gente tem uma máquina super rápida, a gente faz do crânio, a gente inclui o cérebro na análise. Então, a gente faz do topo, do vértex, ao terço proximal da coxa. Por que que a gente não faz o corpo inteiro para todo mundo? A gente não faz o corpo inteiro para todo mundo para reduzir a exposição à radiação. Você vai falar, ah, Rodrigo, mas você já injetou o radiofármaco. Já. Mas se eu fizer o corpo inteiro do paciente, eu vou irradiar com a tomografia da raiz da coxa até o dedo do pé. E aí, é uma relação de custo e benefício. Se você olhar a estatística, os trabalhos da literatura, a grande maioria das neoplasias não dá metástase no esqueleto o quê? A pendicular mais distal do que a raiz da coxa. Você vai encontrar metástase na tíbia, você vai encontrar metástase na fíbula, mas quando você encontrar, na grande maioria das vezes, esses pacientes têm alguns tumores específicos, como melanoma, como linfoma, como sarcoma. E esses pacientes, muitas vezes, têm o quê? Múltiplas outras lesões no corpo. Então, na grande maioria das vezes, não vai ter impacto na conduta. Beleza? Então, para a gente dar uma olhada nisso, como é que funciona na prática. Eita, volta. Pronto. Paciente, braço para cima. Por que o paciente fica com o braço para cima? Braço para cima para o artefato, para você não ter artefato do fecho de raio-x em cima do tórax e, principalmente, em cima do fígado também. Então, você vai lá do ápice. Não preocupa não que a gente vai falar do FDG com tranquilidade aqui, tá? Você vai do ápice, do vértex, e vai cortar até a raiz da coxa, que é o terço proximal da coxa. Pronto. Cortou até aqui. O tomógrafo, ele demora em torno de 25, 30 segundos para fazer isso aqui, tá? Então, essa é a primeira etapa do exame, a tomografia. O computador pega essas informações e guarda e, assim que ele termina, ele começa a fazer o quê? O PET-CT. Então, o PET, que é a segunda etapa do exame. O PET, na grande maioria dos aparelhos, ele não é feito com uma tomografia, de forma contínua. Ele é feito em blocos. Como assim em blocos? A tomografia é uma maca. Você tem a fonte de radiação rodando e a maca desliza com o paciente enquanto você irradia o paciente. Então, a coisa acontece de forma o quê? Helicoidal. No PET, o paciente entra na máquina e vem saindo. Então, a cada tantos centímetros, você faz um bloquinho. Tem aparelho que é bloquinho de 11, de 13, de 15, de 21, de 25. Isso está relacionado ao tamanho dos cristais que você tem. e o tamanho dos cristais está relacionado a quanto você quer pagar. Quanto mais cristal, mais caro o aparelho. Então, você vai fazendo 15 centímetros, o paciente anda. Você faz mais 15, o paciente anda. Você faz mais 15. Então, de modo em geral, de modo em geral, lá no nosso aparelho, cada bloquinho desse de imagem demora um minuto e meio, 90 segundos. Um paciente médio, um metro e setenta, ele vai ter 11, 12 bloquinhos de imagem. Então, a gente está falando aí de um exame de 12, 13 minutos num paciente normalzinho e num paciente maior, obviamente, o exame aumenta de tempo. Tem aparelhos mais antigos que precisam de mais tempo para entregar a mesma qualidade de imagem. Na tomografia, é assim. Na ressonância, é assim. Tudo é assim. Então, você vai ter um exame de PET-CT aí de tempo de máquina para um protocolo do crânio até a raiz da coxa em torno de 20 minutos. Beleza? E aí E aí Se inscreva no canal.